Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. O que é quem fala é o Valdeci? Então pessoal, hoje quero falar o significado espiritual de você sonhar que está nua ou você homem sonhar que está nua em seu sonho, tá bom? Olha só, se você sonhou que está nu, isso mostra o espírito da desgraça e da vergonha pública. A nudez traz falta de proteção e desobediência a Deus. Quando alguém está andando na estrada, na rua quase completamente nu, tal pessoa foi programado para o constrangimento. Na maioria dos casos pode levar a pobreza e distúrbios mentais, tá bom? Um homem que muitas vezes se vê nua no seu sonho deve orar contra o revés financeiro. Uma mulher que sempre se vê pessoas observando sua nudez no sonho, ela para de retransmitir algumas conversas particulares para as pessoas. Se esse sonho é continuar com uma pessoa casada, pode trazer nudez grave no casamento. Tratamento, todo o espírito da vergonha é designado para desonrar, morra em nome de Jesus, tá bom pessoal? Você também pode estar fazendo uma oração, tá? Por três dias, das seis horas às quinze horas com o Salmo 51, Salmo 23 e Provérbio, capítulo 24, ao 33 e ao 34, em Mateus capítulo 11, versículo 28, tá bom pessoal? Os sonhos que a pessoa está nua, pessoal, é um sonho muito comum, tá pessoal? Igual eu falei, está muito ligado a espírito da desgraça e da vergonha pública e falta de proteção e desobediência a Deus, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus e até mais!